O Galaxy J7 é um dos smartphones mais vendidos da Samsung. Se você dá uma olhada nos grupos de pessoas ao seu redor, certamente vai encontrar um J7 Pro, um J7 Prime, um Prime 2 ou até mesmo um J7 Metal. Pensando nisso, nós listamos as dicas para o Galaxy J7 Prime 2, mas que também podem acabar sendo usadas em outros modelos da Samsung mais atualizados. Então, fica ligado nas dicas. Se você gostar de qualquer um dos modelos, tem links na descrição e você pode usar também o Comparador EscolhaSegura, que é a nossa extensão de Google Chrome. Comparar preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre sair ganhando. Dá uma olhada lá na descrição, de qualquer forma você ajuda o canal e claro, vamos para o que interessa. A interface da Samsung é de longe uma das mais personalizadas. Por um lado, isso é legal porque acaba adicionando funções interessantes nos modelos de entrada e intermediários, mas em contrapartida, as atualizações do Android ficam em segundo plano, já que não é tão comum os aparelhos serem atualizados. Na tela nós estamos mostrando a versão da Samsung Experience que estamos utilizando e daí você consegue comparar com a sua, para ver se está faltando ou se tem alguma função a mais já no seu celular. A primeira dica ao usar o sistema da Samsung é aproveitar a divisão de tela para mostrar dois aplicativos ao mesmo tempo. Muitos Androids têm isso, mas a Samsung foi uma das primeiras e se você achar que a tela está mal dividida, ainda pode ativar a Exibição em Popup, que cria uma janela na interface do Android semelhante ao que a gente faz no Windows. Com isso dá para ter até três aplicativos na tela ao mesmo tempo. Um atalho bem legal também relacionado, para alternar entre os aplicativos abertos, é dar dois toques no botão de multitarefa, que funciona como se fosse um Alt Tab do Android. Essa função não é proprietária da Samsung, de novo, mas achei legal comentar porque eu já vi bastante gente usando o botão de multitarefa sem conhecer esse atalho aí. A segunda dica é o modo de operação de uma mão, que pode ser interessante se o seu aparelho é grande demais para sua pequena mão. O J7 Pro é um modelo que para mim fica um pouco desconfortável, por exemplo. Essa função aqui encolhe a interface em um dos lados do aparelho para permitir que você use todas as funções sem precisar mudar a posição do celular. Eu gosto de colocar o atalho de apertar três vezes o Home para utilizá-lo. Outra função que ajuda aqueles que têm a mão pequena a usar celulares maiores é o fato de você poder acessar as notificações sem ter que ir até o alto da tela. Depois de ativar tal função nas opções, você só precisa voltar para Home do aparelho e deslizar de qualquer ponto da tela para baixo. Mas claro, temos também atalhos bem úteis que não são explicados. Para ativar a câmera rapidamente, você pode apertar o botão de Home ou botão de travamento de tela duas vezes seguidas. Isso funciona inclusive com a tela travada e te dá um pouco mais de velocidade. Se alguém pegar o seu aparelho e abrir a câmera com a tela travada, fica tranquilo que não vai ter acesso às suas fotos da galeria. Para acessá-las você tem que, primeiro, destravar o aparelho. Inclusive, se você não conhecia nenhum desses atalhos, deixa um like pra gente e comenta com a hashtag atalho show, dizendo qual delas você gostou mais. E bora ver mais algumas dicas. O próximo tema são as configurações de chamada, que olha, são bem úteis quando você menos espera. Por exemplo, você pode atender uma chamada automaticamente com uma chamada direta. Dessa forma, você não precisa fazer nada além de levantar o aparelho em direção ao seu ouvido, que daí a chamada já vai ser atendida. É fácil para quem não consegue usar direito o celular ou para a família. Ah, não sei como atende? Ative essa opção. Se você não quiser atender na hora, pode virar o aparelho com a tela para baixo e o toque vai silenciar. Isso daí acaba sendo útil em uma reunião ou em algum momento que você não pode ou simplesmente não quer atender o celular. Falando de atender e conversar, vamos falar de WhatsApp. A Samsung permite que você crie duas contas dos principais mensageiros, sem a necessidade de outro aplicativo. Para isso, navega até as configurações avançadas e selecione a opção de dual messenger e você tem a possibilidade de criar uma segunda conta de WhatsApp, Telegram e Facebook. Eu sempre falo disso nos vídeos como uma vantagem, mas ficou faltando mostrar qual que era o caminho certinho para a gente chegar até ele. Para os gamers de plantão também tem dicas aqui no nosso vídeo. Começando pelo Game Launcher, que agrupa todos os jogos, de forma que você tenha eles todos em um lugar só, para ajudar na hora que você não quer ver nada além deles. E ainda dá algumas dicas de alguns jogos novos com base no que você já tem no seu celular. Com o Game Tools você consegue bloquear as notificações do Android para não ter nenhum alerta durante o jogo, além de capturar a tela ou gravar o jogo com uma facecam. Dessa forma você consegue até mesmo gravar gameplays para o YouTube ou o Facebook com uma ferramenta nativa da Samsung, sem ter que recorrer ou pagar por outros aplicativos. Apesar de legal, temos que lembrar que gravar e jogar ao mesmo tempo diminui o desempenho dos jogos, então na linha J7 é bom você ficar só nos joguinhos mais simples com isso. A próxima dica é só para quem usa o J7 Pro ou qualquer outro modelo que tenha uma tela AMOLED. O Always On Display é um recurso que permite mostrar notificações mesmo com a tela apagada, o que é legal porque evita que você ligue a tela toda vez que for olhar para ver se chegou uma mensagem ou para ver se alguém te ligou. Só lembra que apesar do baixo gasto de energia, iluminar pixels ainda assim gasta um pouco mais do que ficar com a tela desligada. Mas se você não quiser ativar o Always On Display, o alerta inteligente é uma função que faz o celular vibrar sempre que você o pegar depois de algum tempo sem uso e tiver mensagens ou notificações novas. Isso quer dizer que se ele não vibrar, nem vale dar aquela clicadinha no botão para checar se tem alguma coisa. Mas aí, vocês gostaram das dicas para a linha J7? Se vocês gostaram não esquece de deixar um like, de avisar qual foi a dica que vocês mais gostaram e claro de olhar lá a descrição comparador escolha segura para conseguir economizar. Se você gosta de vídeos de tecnologia e guias de compra, não se esquece de se inscrever por aqui porque tem vídeo saindo todos os dias. Então é isso e eu te espero no próximo vídeo. Abraço! Música 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 Música